Oi gente, já tá sabendo da novidade? O meu ebook projetos de prefeitura, o manual do profissional da construção civil agora está disponível para você de grátis! É isso mesmo, é 100% gratuito! Tudo o que você precisa fazer para acessar esse conteúdo completo e exclusivo de minha autoria é acessar a minha loja de cursos, a arquiteta.com.br, fazer um cadastrinho, se logar e baixar o PDF ou estudar no leitor. Bora lá ver como é que faz? Uma vez que você está dentro do arquiteta.com.br, você deve vir aqui, compre por curso e acesse o menu conteúdos gratuitos. Então você vai rolar para baixo e vai acessar aqui ó, ebook projetos de prefeitura. Lembre-se que você deve estar logado, clicar em conteúdo e acessar o link. Prontinho! Ele vai abrir para você aqui, no leitor de PDF, o ebook, para você ler no portal ou fazer o download clicando aqui. Prontinho! Agora o ebook é seu! Boa leitura, bons estudos! Tchau, tchau!